Muito bem, nesse momento nós estamos aqui na rua Quintino Bocaiúva, 3221, bairro Embratel, zona norte de Porto Velho. Nós viemos aqui na casa do Alberto, e o Alberto que vai falar um pouquinho sobre essa situação que se encontra hoje. Alberto, é contigo. Eu queria pedir, por favor, que você pudesse doar umas telhas para a gente. E o telhado, o meu telhado quebrou, e eu tenho um problema de saúde, tenho um problema de renal, problema renal, entendeu? Eu estou sem condições de comprar, mal tenho condições de comprar meus remédios, né? Se eu faça modiálise, entendeu? Então eu queria pedir o favor, que a gente tivesse condições de doar telha para a gente cobrir. Quebrou tudo, o telhado da minha casa, né? E agradeço com o coração, entendeu? A gente agradece muito, né? Que o vento quebrou tudo no telhado da minha casa. Muito obrigado. Pessoal, na verdade, o Alberto está falando aqui, é uma situação que acabou de acontecer. Agora há pouco, deu um temporal aqui, na residência dele, onde levou todo o telhado da casa dele e da varanda. E ele é uma pessoa que faz remodiálise, tem um tratamento de saúde e está sem condições financeiras para arcar com esse prejuízo. Está pedindo aí, você que está nos assistindo nesse momento, que possa estar ajudando o Alberto a comprar o telhado da casa dele. O melhor telha para poder cobrir a casa dele. Então, quem estiver assistindo essa matéria, estiver ouvindo aí o pedido do Alberto, posso estar dando uma força para ele. Se não puder vir até aqui para poder fazer a doação, é só passar o endereço, a gente vai até aí para buscar. Ou manda uma ajuda no Pix. Qual é o Pix, Alberto? Para quem puder te ajudar de alguma forma. 992-35-04-35, é o nome do telefone, né? Adalberto, 992-35-04-35. É bem facinho. Esse Pix está em nome de Adalberto. Pessoal, é uma situação difícil. Quem doar para mim, entendeu? Essas telhas para a gente, que a gente está no relento. Hoje choveu, molhou minhas coisas tudo. Mas Deus é Pai, Deus vai me dar o que eu preciso. Muito obrigado. Como vocês podem ver, pessoal, olha só. Todo o telhado da residência do Alberto foi arrancado contemporâneo. Eu ia mostrar por dentro de casa, mas como tem o forro, vocês não iam conseguir ver o espaço lá, o buraco da telha. Onde arrancou todo o telhado. Mas dá para vocês notar aqui que está faltando. Todas essas telhas aqui, olha. Foi arrancada contemporâneo. Está totalmente descoberto a casa do Alberto. Aqui também, nessa outra parte aqui, foi arrancada todas essas primeiras telhas aqui, olha. Não sei se nada, nada aqui. É umas 40 telhas? Isso. Tem que ver que já está tudo molhado aqui, olha, da chuva. Olha só o estrago que fez aqui também na cozinha do Alberto. Aqui eles colocaram aqui uma espécie de compensado para tentar segurar um pouco a água. Mas, pessoal, a situação aqui não é nada fácil. Então, quem está assistindo essa matéria aí, que tiver o coração bom, que puder estar dando uma força, a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém. Mas, nesse momento, o Alberto está precisando. Ele é uma pessoa que faz imodiálise. Não tem nenhuma ajuda de custo. Não tem condições financeiras. Não pode trabalhar. E está precisando da sua ajuda. Então, você que está nos assistindo, que puder estar dando uma força para o Alberto. Ele já passou o pico dele aí. E quem puder, de repente, estar doando, tem um material de construção, pode dar uma força. Liga para o programa do Fogaça, 9231-9050. A gente vai até aí e faz a entrega para vocês.